Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você para a nossa meditação nessa manhã, abrir sua Bíblia no livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja. Livro de Atos, capítulo de número 2. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 42. Atos 2, verso 42. Vamos ler todos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Despertai. Esse é o tema que nós temos falado pelas manhãs. Despertai. E aqui nós vemos a ação do Espírito Santo na igreja do Senhor. Despertando-a. Despertando-a. Quanto é que certa feita, Alexandre o Grande fazia uma vistoria, uma revisão, uma revista com os seus soldados. E o comandante trouxe à sua presença alguns soldados que estavam andando fora da linha. E aí, um desses soldados se apresentou diante de onde Alexandre o Grande estava sentado. E era um rapaz simpático. De aparência meiga. E ganhou a confiança de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande perguntou para o comandante, por que você trouxe esse rapaz aqui? E o comandante respondeu. Ele, no meio da batalha, fugiu e se escondeu. Aquilo, para Alexandre o Grande, era uma situação de ira tremenda. Porque ele, como um homem corajoso, que ia para a frente da batalha e não tinha medo de nada, e queria que os seus soldados assim também fizessem, Chegou para aquele rapaz, mas ainda olhando para ele com uma certa compaixão, e perguntou, Soldado, qual o seu nome? Mostrando compaixão, porque se simpatizou, teve empatia com o rapaz, e o rapaz se sentiu um pouco mais seguro, e respondeu, Alexandre, senhor. Quando o rapaz respondeu dessa maneira, Alexandre o Grande saiu da sua cadeira, pegou o rapaz pela camisa, jogou ele no chão, colocou o dedo em riste e perguntou, Qual o seu nome, soldado? Não mais de maneira compassiva, mas agora, irado. E aquele rapaz, gaguejando, respondeu, Alexandre, senhor. Alexandre virou para aquele rapaz e falou assim, Ou você muda de nome, ou muda de conduta. Queridos, se Jesus chegasse para você e perguntasse, Qual o seu nome? E talvez você respondesse como, o personagem principal, do livro famoso de John Bunyan, O Peregrino, e você respondesse, Cristão, senhor. Será que você ouviria a mesma coisa do senhor Jesus? Ou você muda de nome, ou você muda de conduta? Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos pessoas que tinham medo. Pessoas que se esconderam. Pessoas que, quando viram o senhor Jesus sendo preso, fugiram, mentiram, negaram o senhor Jesus. Mas depois da ressurreição do senhor Jesus, depois do encontro do senhor Jesus, e principalmente depois que receberam o poder do Espírito Santo, agora não tinham mais medo. Agora pregavam com ousadia. Agora se colocavam diante da sociedade, pregando sobre o Evangelho verdadeiro, e o arrependimento em Jesus Cristo. Despertaram. Eles foram despertados pelo Espírito Santo. E agora, acordados, agora, recebendo o poder que vem do alto, poderiam assim, proceder. Nesse versículo que nós lemos aqui, nós observamos quatro características, e eu gostaria de maneira prática, falar com os irmãos sobre isso, sobre quatro características de uma igreja despertada. Quatro características de uma igreja despertada. E a primeira coisa que nós observamos aqui, antes de olharmos a questão das características, é este verbo que se encontra aqui, logo no início do versículo. E perseveravam. Talvez você só ligue essa questão da perseverança no primeiro item, que é na doutrina dos apóstolos. Talvez você já leu aqui e falou assim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas observe que o texto segue e faz uma ligação com esse perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e perseveravam no partido pão, e perseveravam nas orações. Ele tem ligação com as quatro características. E é interessante que este verbo, o seu original, ele tem o sentido de estavam convictamente engajados. Estavam convictamente engajados. Não era uma coisa assim que simplesmente receberam, e perseveravam por um tempo. Não. Eles tinham plena convicção de que aquilo que eles estavam fazendo, vinha da parte do Senhor. Porque era uma igreja despertada pelo Senhor. E é interessante que este verbo, E a primeira característica que nós vemos de uma igreja despertada é justamente a perseverança, esse engajamento convicto na doutrina dos apóstolos. Domingo retrasado, Reverendo Fábio trouxe uma mensagem, começando este tema do despertai, falando sobre justamente a palavra do Senhor. Quando a palavra foi achada, foi levada até o rei Josias e houve um quebrantamento do povo. A palavra, ela é o início de tudo, ela é a base, ela é o nosso fundamento. Não existe o avivamento, não existe o despertamento sem a palavra. É nessa palavra que aquelas pessoas, tanto os 120 do início, agora com os mais de 3 mil, estavam convictos, agarrados, alicerçados, na palavra do Senhor, no ensino que os apóstolos assim passavam, ensino esse que eles não tiraram da sua própria cabeça, que eles não inventaram, tem que ser desse jeito. Não! O próprio Senhor Jesus assim os ensinou. Eles tinham certeza que era a verdade. Essa verdade que liberta, essa liberdade que cura, a verdade que transforma, a verdade que salva. Eles estavam convictos que era essa palavra que havia os despertado e era essa palavra que haveria de despertar muitas outras pessoas, como nós hoje. Fomos despertados pela palavra do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir o chamado salvífico do Senhor. É a palavra, o fundamento do nosso despertamento. Meus queridos, como você tem visto a palavra do Senhor? Como você tem recebido a palavra do Senhor? Tem recebido ela como os tessalonicenses, que receberam com toda vontade, com toda alegria? Ou você tem recebido e simplesmente desprezado? Quando chega ali da porta para fora, o que foi falado aqui, o que foi cantado aqui, o que foi lido, o que as pessoas oraram aqui, já perde o seu sentido, lá fora é outra coisa, lá fora quem manda sou eu, sou dono do meu próprio nariz. Será que é assim que nós estamos fazendo? Ou será que nós temos nos agarrado, e sabendo que é nessa palavra que nós somos despertados, nós temos crido, e estamos convictamente engajados em obedecê-la? Desperta. Desperta. A segunda coisa, a segunda característica que nós encontramos aqui nesse texto, e que essa igreja despertada pelo Espírito Santo, estava convictamente engajada, é na comunhão. E comunhão aqui, queridos, não é estar reunidos no mesmo lugar. É ter vida comum. Todos eles tinham tudo em comum. Observe que nessa igreja, por causa da doutrina dos apóstolos, quando a gente vai para o verso 43, a gente vê que havia temor no coração daquela igreja. Quando a gente vê a questão da comunhão, a gente percebe que eles tinham tudo em comum, como diz o verso 44. Eles tinham tudo em comum. não é só estar reunido no mesmo lugar. Estar reunido no mesmo lugar, queridos, a igreja de Corinto também fazia. Mas eles estavam divididos no coração. Uma igreja despertada, uma vida despertada pelo Espírito Santo, vive em comunhão. Vive a vida comum da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus. A igreja, queridos, que é despertada pelo Espírito Santo, entende que as nossas diferenças devem ser minimizadas. e aquele que nos salvou, que é tudo para nós, como nós muitas vezes dizemos, é que deve fazer a diferença na nossa comunhão. É ele, é por causa dele, é por causa da comunhão que temos nele, que hoje podemos estar aqui reunidos. A comunhão em Cristo que nos faz ser um. É pelo sangue de Cristo que podemos dizer que somos irmãos de sangue. não por causa do fator RH do seu sangue, do meu sangue, mas por causa do sangue do Cordeiro. Comunhão essa, queridos, que quando vivida de maneira bíblica, ela vai tirar do nosso meio as divisões. ela vai aniquilar, queridos, a falsidade e a mentira. Ela vai liberar perdão. E essa comunhão vai ser praticada. Meus queridos, comunhão essa, que não é a minha ou a sua vontade, mas a vontade do Pai que nos une. Comunhão essa, queridos, que deve ser vivida. E se você não está vivendo da maneira como deveria viver, preste atenção nisso. Porque você está dormindo ainda. E você precisa ser despertado. E a nossa oração é que o Espírito Santo desperte o seu coração se você ainda não está vivendo essa comunhão. comunhão essa, queridos, que nós percebemos nas pequenas coisas. Como compartilhar de pedidos de oração como muitos irmãos fazem nos grupos de WhatsApp quando precisam de algum auxílio. Louvado seja o nome do Senhor porque sabe que aqui há uma família da fé despertada pelo Espírito Santo e que vai ajudar em oração. Mas infelizmente muitos ainda não entenderam isso. E acredito que pode fazer a sua caminhada cristã sozinhos. Que ninguém precisa ficar sabendo de nada. Que eu me viro. Não há espaço para uma pessoa despertada, para uma igreja despertada, para o eu sozinho. Não há. Uma igreja despertada, uma pessoa despertada pelo Espírito Santo entende que precisa viver em comunhão. Precisa ter tudo em comum. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que têm observado isso e têm entendido isso. Nós louvamos, queridos, a vida dos nossos irmãos e aqui eu cito especificamente os nossos irmãos presbíteros que têm nos ajudado no pastoreio do rebanho. Porque muitas vezes, queridos, nós somos falhos. Esquecemos às vezes de ligar para alguém, de atender alguém. A igreja é grande. Às vezes esquecemos mesmo os nossos irmãos têm nos ajudado nesse pastoreio. Porque entende que a igreja é um corpo. E você, meu irmão, você também pode fazer isso. Lembrar daquele irmão que às vezes está um pouco sumido e fazer e praticar essa comunhão. você não precisa sair do seu lugar, você não precisa nem se levantar. Mas olhe para o seu lado aí, olhe para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, olhe para trás se você conseguir ir, olhe para frente e observe quantos irmãos você vê aqui. Talvez na galeria você não vai conseguir ver quem está aqui, quem está na galeria talvez não vai conseguir ver todos aqui. Mas você tem como observar pelo menos alguns. e possivelmente alguns rostos ainda que com a máscara você reconheça porque você tem intimidade. Outros talvez você não reconheça se você não sabe se já é membro ou se é visitante. Porque às vezes nós precisamos nos engajar mais nessa comunhão. Essa comunhão, queridos, ela não pode e ela não deve ser manchada por causa das nossas convicções terrenas como muitas vezes acontece. Eu não estou aqui dizendo, queridos, que a igreja a igreja primitiva como alguns chamam ela era perfeita. Não estou dizendo isso. Ela tinha seus problemas? Tinha. Nós podemos ver que no capítulo 5 mostra uma uma situação de disciplina de Ananias e Safira dentro da igreja. nós podemos ver que no capítulo 6 a instituição dos diáconos aconteceu por causa de murmuração na igreja porque algumas pessoas estavam sendo deixadas de ser atendidas. Acontecia, queridos. Assim como acontece quando, como eu acabei de falar, às vezes nós esquecemos de uma pessoa ou outra, às vezes podia ligar e tudo mais, esquecemos. Acontece. No entanto, uma igreja despertada busca reconhecer os seus erros e olhar para frente, corrigi-los e manter essa comunhão. É isso que nós queremos e devemos querer e devemos buscar no Senhor aquele que nos desperta pela sua santa palavra. Agora, se você está deixando coisas fora daqui como opiniões sobre como que você deve criar o seu filho, ah não, eu o crio desse jeito, eu o crio desse jeito, e isso está criando desavença entre você e seu irmão, entre você e a sua irmã, cuidado. Ah, porque, como nosso irmão presbítero Carlos falou aqui quarta-feira e eu convoco você se você não assistir, eu não vou convidá-lo não, eu vou convocar você a assistir porque é muito interessante você ouvir, talvez as suas questões políticas a ponto de você esquecer que você numa postagem sua num grupo da igreja sobre questões políticas pode magoar o seu irmão e você não está nem aí para isso, então você comece a rever se você está sendo despertado pelo Espírito Santo porque a minha e a sua diferença em qualquer outra situação não pode ser maior do que aquele que nos une não pode ser porque uma igreja despertada está convictamente engajada em viver em comunhão uma terceira característica que nós observamos aqui é no partir do pão essa igreja estava engajada no partir do pão e o partir do pão aqui em parte ele tem a ver claro com a comunhão e às vezes é até difícil falar isso porque se os irmãos aí aqueles que têm acesso ao comunicado e viram o comunicado viram que tem um item lá falando que está suspensa os lanchinhos depois das reuniões aí o pastor vem aqui e fala que tem que estar convicto engajado no partir do pão e agora a gente não pode partir o pão junto é momentâneo queridos essa situação nossa aqui é momentânea em nome de Jesus em breve poderemos participar do pão novamente participar do pão no que eu digo das nossas confraternizações aqui é só momentâneo busca o senhor em oração ora e em nome de Jesus vai passar essa situação no entanto isso mostra queridos como que essa igreja estava unida diferente mais uma vez eu uso aqui a igreja de Corinto como exemplo que Paulo teve que chamar atenção porque a festa do amor a festa agape estava sendo a festa da discriminação essa igreja não ela ia de casa em casa e partia o pão e eles tomavam essa refeição gostosa com alegria sem ninguém ficar com fome e nem sem ninguém sair lá com o olho estufado por causa da gula né por causa da gula queridos mas havia algo mais do que simplesmente o partir do pão no sentido da comunhão ou da confraternização eles lembravam também do sacrifício do partir do pão do qual nós vamos participar daqui a pouquinho havia esses sentidos estudiosos vem essas duas situações em que nesse momento eles lembravam do sacrifício do Senhor Jesus porque é isso que as escrituras nos ensinam que nós anunciemos a morte do Senhor até que ele venha que nós venhamos a participar deste momento de comunhão essa comunhão que temos no Senhor e por isso nós temos essa comunhão uns com os outros por causa do Senhor do sacrifício do Senhor então quando eles participavam do partir do pão eles lembravam do Senhor Jesus partindo o pão e dando os seus discípulos isso alegrava os seus corações isso alegrava os seus corações não era uma situação de um rito eles entendiam a seriedade o compromisso a benção a alegria que era participar deste momento de comunhão você igreja temos nos despertado para isso ou temos usado a ceia simplesmente como se fosse um rito em que se eu não participar eu estou perdido perdi a salvação se eu não participar da ceia tem muita gente que às vezes acha que é um negócio desse como se o rito fosse mais importante do que aquilo que ele significa cuidado desperte lembre-se daquilo que o Senhor Jesus fez por você e se hoje estamos aqui é por causa do sacrifício do Senhor Jesus uma igreja despertada participa do partir do pão no sentido da confraternização vamos ter que esperar um pouquinho mas na ceia do Senhor temos essa alegria e a liberdade de hoje participarmos em nome de Jesus uma quarta característica é que esta igreja ela perseverava nas orações ela estava convictamente engajada nas orações meus queridos não há avivamento não há despertamento que não nos leve a oração não há Hernandes Dias Lopes diz que a falta de oração ela não é um o fato em si mas ela é um sintoma não é o problema em si mas ele é um sintoma do problema e o problema é a frieza do nosso coração somos nós dormindo nós precisamos acordar queridos nós precisamos acordar e precisamos entender que uma igreja despertada é uma igreja que ora uma igreja que recebe o avivamento do Senhor porque nós não conseguimos produzir avivamento mas é o Senhor que produz agora se somos despertados e somos avivados no Senhor então nós devemos orar orar individualmente e orar como corpo conta-se que alguns seminaristas estavam empolgados para conhecer a igreja do grande pregador Charles Spurgeon eles estavam alguns empolgados para conhecer o próprio Charles Spurgeon outros a igreja em si e outros por uma coisa curiosa queriam conhecer o sistema de aquecimento daquela igreja que diziam ser um dos melhores da época e aqueles seminaristas foram lá e conheceram e Charles Spurgeon foi caminhando com eles e alguém por causa da curiosidade perguntou sobre o aquecimento da igreja ele levou a uma sala abriu um grande salão e havia centenas de pessoas ali orando e ele falou assim este aqui é o verdadeiro sistema de aquecimento da igreja centenas de pessoas e nós será que estamos convictamente engajados que quando oramos nós buscamos o Senhor o Senhor nos ouve estamos convictamente engajados na oração porque cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder ou será que nós temos orado e simplesmente acabado de orar e falar assim ah, não sei se Deus vai fazer se Deus vai fazer ou se Deus não vai fazer queridos isso não compete a mim a você compete ao Todo Poderoso soberano sobre todas as coisas mas o que compete a mim a você é crer que ele pode fazer que ele tem poder para fazer e orar e buscar ah, mas já passou um mês não importa Abraão Abraão esperou 25 anos para que a sua promessa fosse concluída continua orando George Miller conta-se que George Miller orou e teve respostas de todas as suas orações durante a sua vida mas houve duas orações que enquanto ele estava com vida não foram atendidas dois amigos que ele orava pela sua conversão e que enquanto estava com vida ele pregava para esses amigos mas eles não se converteram um se converteu no dia da sua morte o outro se converteu no dia do seu sepultamento foram convertidos melhor dizendo oração queridos precisamos nos humilhar oração oração queridos é humilhação oração queridos é reconhecermos quem nós somos diante de Deus miseráveis pecadores dependentes da graça do Senhor precisamos nos humilhar quando nós vamos lá no segundo livro das crônicas no capítulo 7 no versículo 14 quando o Senhor depois de uma oração de Salomão o Senhor responde a Salomão e ele fala olha se vocês realmente saírem da linha vai acontecer tudo isso aí que você está falando mesmo eu vou mandar a seca eu vou mandar a peste eu vou mandar inimigos para poder levar vocês cativos no entanto se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus eu ouvirei dos céus oração queridos essa igreja permanecia na oração um pouco mais para frente quando Pedro e João fizeram aquela cura do paralítico do coxo na porta formosa e eles tiveram que dar explicações quanto ao sinédrio a igreja estava em oração no capítulo 4 relata que eles estavam unânimes em oração mais para frente nós vamos ver a igreja em oração em vários aspectos em várias situações a igreja unânime em oração desperta a igreja esteja engajada convictamente de que você ora e que Deus responde desperta a igreja deixa o coração gelado para lá e se aqueça com o Espírito Santo no seu coração desperta a igreja e se você acha que é uma pessoa despertada então como é que está a sua vida de oração domingo domingo passado lecionando para os adolescentes e falando sobre a questão da intimidade com Deus e é interessante quando nós perguntamos sobre a questão e não é só com os adolescentes é com todos nós quanto tempo nós quando encontramos um amigo paramos para conversar com ele paramos horas né queridos e não importa se você vê todo dia se você vê duas, três vezes na semana ou se você fica um longo tempo sem ver não importa é seu amigo é a pessoa que você tem intimidade você conversa mesmo horas com essa pessoa pode encontrar todo dia que você vai encontrar vai conversar horas com essa pessoa e com aquele que nós dizemos que é o nosso melhor amigo nós cinco minutos está bom de prosa né senhor quem sabe quinze minutos aumentei meu tempo de oração quinze minutos olha que maravilha senhor nós tivemos mais contato hoje hein será que estamos realmente despertados queridos nós precisamos despertar porque uma igreja despertada é uma igreja que ora que tem convicção que depende do senhor e que busca o senhor em oração os resultados queridos de perseverarmos na doutrina o resultado de nós buscarmos buscarmos essa comunhão o partir do pão de estarmos engajados na oração está aqui também no texto observe o que diz o verso 47 louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo uma igreja que busca o senhor com essas características tem visibilidade as pessoas as pessoas olham e vê coisas diferentes em nós vê algo diferente em nós e esse algo diferente é o mover do espírito santo nos despertando todos os dias enquanto isso olha outro resultado acrescentava-lhes o senhor dia a dia os que iam sendo salvos uma igreja que busca o senhor uma igreja despertada que mantém essas características é uma igreja viva não é assim que nós dizemos aqui sejam bem vindos a uma igreja cheia de vida a uma igreja cheia de vida e sabe por que temos vida? por causa de Jesus Cristo sabe por que nós temos vida? porque o espírito santo aplicou a salvação no meu e no seu coração e nos tornou novas criaturas nos fez nova criatura e agora podemos aqui servi-lo com o nosso coração voltado para ele para aquele que nos salvou e dizemos senhor eu tenho vida em ti então aviva-me desperta-me naquilo que eu estou falhando desperta-me para que eu possa contar com a simpatia do povo e ver os resultados da tua ação no coração do Guará 2 os resultados da tua ação do teu santo espírito no DF no Brasil no mundo em nome de Jesus que Deus assim nos abençoe queridos no DF no DF Obrigado.